Agora, para os dois essa pergunta, por que está tudo tão confuso? Por que existe, a Zena explicou, vocês dois falaram de duas coisas meio fora da economia, a questão política americana e a questão geopolítica dos países não está acumulando mais tantas treasures quanto antes, mas o que mais tem além disso? Por que está todo mundo confuso com o que está acontecendo sem conseguir cravar alguma coisa? Eu colocaria a China nessa equação e, obviamente, o impacto dela no mundo. Porque a gente tem, por exemplo, um quadro que a treasury está pressionada, mas a moeda americana se fortalecendo também. Sendo que, assim, você fala, mas é para ser sempre assim? Não, depende, depende do timing dessas coisas. Ora, se eu estou procurando outros investimentos, portanto, não é treasury, não seria de todo, quer dizer, um quadro que não é exatamente a versão a risco, apenas de realocação das carteiras, por essas questões que a gente falou, não teria por que ter essa correção do dólar. Porque, assim, desculpa, eu vou, deixa eu colocar aqui antes uma coisa. As variáveis macroeconômicas, as relações entre elas, essas variáveis que são financeiras, vamos dizer assim, são ativos, né, preços de ativos, as correlações, elas não são estáveis. Elas não são estáveis. Você pode ter diferentes correlações. Você pode ter trecho para cima e para baixo, com câmbio para cima e para baixo, tem uma história por trás. E o papel nosso, desafio nosso de economista é tentar, antes de mais nada, entender esses diagnósticos. Em função disso que eu ponho também, China, desaceleração do comércio mundial, um mundo que, se os Estados Unidos tem essas dúvidas todas, que inclusive é um fator, só o fato de ter essas incertezas, isso já gera um prêmio de risco, aliás, tem um risco, isso já gera um prêmio de risco na curva, isso por si só. Mas o ponto é que, você olha assim, no relativo, a economia americana vai bem. Ela vai bem. A economia americana, ela não depende tanto do comércio mundial quanto os outros. É uma economia de dimensão continental. E se vocês forem olhar, toda vez que o comércio mundial desacelera e vice-versa, isso significa dólar forte e vice-versa também. Então, vamos pensar assim, início dos anos 2000, a China entrando no OMC, comércio mundial crescendo 7, 8%, no relativo, Estados Unidos não se beneficiava tanto, porque o comércio externo não é o que puxa a economia americana, muito mais a dinâmica interna, moeda americana, commodity para cima, claro, moeda americana se enfraquecendo. Bom, desde a crise global de 2008, 2009, com idas e vindas, a gente tem um quadro de um comércio mundial mais ou menos, e isso tem a ver com China também, é claro, e a moeda americana com tendência de se fortalecer. Então, esse relativo, aqui eu estou resumindo a China, porque a China é o grande player, mas a China, mal das pernas, tem uma discussão sobre o que é estrutural dessa desaceleração. Tem discussão que eu vejo muito forte, de muito questionamento em relação a esses planos do Xi Jinping, de muito controle na economia, equívocos ali na gestão, tem questões demográficas, enfim, tem um balaio de coisas aí que explicam a desaceleração na China, e isso, assim, antigamente era uma coisa que parecia só uma expectativa, agora está muito concreto nisso. Então, eu acho que tem que colocar nesse conjunto de variáveis, em que você tem uma economia resiliente nos Estados Unidos e um dólar forte, tem que lembrar do relativo, e o relativo está mais ou menos, né? Fábio, tem alguma coisa? O meu hunch é meio, toda vez que tem uma mudança importante de crescimento potencial, de produtividade, a gente tem uma dificuldade imensa de entender isso daí. Então, tem alguns instrumentos, algumas coisas econômicas para a gente medir o que está acontecendo. A gente fala, tá bom, Estados Unidos está crescendo assim, legal, com os juros tendo subido tanto, a inflação cedendo. Ah, eu sei o que é isso aí, é mais crescimento potencial, mais juros neutro. E do que depende de crescimento potencial, juros? Ah, depende de produtividade, está mais produtivo. Você fala, legal, mas por que diabos que os Estados Unidos estão mais produtivos? E daí, a gente vai poder se fazer esse tipo de pergunta para o Brasil daqui a pouco também. O que aconteceu? Já teve alguma coisa para aumentar a produtividade? O tal do chat de PT, sei lá o quê? Ainda não deu tempo. O que está acontecendo? E a impressão que eu tenho é que a gente acaba descobrindo depois. O episódio, para mim, mais parecido com o que a gente está vivendo agora foi a segunda metade da década de 90 nos Estados Unidos. Então, estava o Greenspan, Estados Unidos bombando. E o pessoal falando, sobe juros, seu louco, vai dar inflação. Ele, não, calma aí, sei lá o quê. E não vinha inflação, os Estados Unidos bombando. Então, que diabos está acontecendo que os Estados Unidos estão crescendo tanto? E daí, tipo, 5, 10 anos depois, a gente consegue ter os dados e estudar. E a gente entende que a segunda metade da década de 90 foi o Walmart, logística, melhorou para caramba nos Estados Unidos. Negócio meio bobo, né? Você fala que isso aqui vai mudar. Mas era uma coisa imensa. Melhorou toda a logística dos Estados Unidos. E fez a economia crescer por 5 anos, 4%, que era muito mais do que se esperava. E talvez seja isso agora. E o que está causando? Não sei. Acho que daqui a 5 anos você vai falar, ah, era o tal inteligente artificial, mas estava pegando, sei lá, onde. Sei lá o que vai ser. Mas eu diria que os dados estão consistentes com isso. E você não tem uma história para contar por que está acontecendo isso daí. E daí você fica meio, né? É assim. E já aconteceu antes e é a minha impressão que está de novo. Mas que tem um aumento de produtividade, já dá para contar. Eu diria que os dados são consistentes com esse forte aumento de produtividade nos Estados Unidos. Economista é. E se é isso, e eu concordo com o Fábio, que é esse cheiro que tem, como o que importa é o relativo, no relativo os Estados Unidos estão melhores. No fundo é isso. O que? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui. e deixa o seu inscrever.